Hoje a trilha é Naufragados Vou mostrar pra vocês aqui, tem que botar o carro no estacionamento aqui Meio que obrigatório, porque não tem outro lugar pra colocar 20 reais o estacionamento Aqui, só pra você ter uma ideia, é na caieira da Barra do Sul Então, aqui dá pra ver o morro da Pedra Branca, lá no fundo E aqui o Abaiaçu, né? Da ilha Daí o carro fica aqui Em vários terrenos que tem aqui na região E a trilha começa aqui 40, 45 minutos, depende do passo de cada um, né? Mas vale a pernada, vamos dizer assim Vamos começar a trilha então Deixa o carro aqui E daí A pernada é por aqui É uma trilha relativamente simples Não tem muita dificuldade Diria que a intensidade até é baixa E linha reta Praticamente, tem algumas subidinhas, descidas Mas é coisa bem tranquila Não tem muita dificuldade Visual é bonito também Quase sempre a trilha é nessa intensidade aqui Em linha reta E o final que é o mais interessante Porque é a praia de naufragados Cheia de histórias Depois eu conto um pouco delas Aqui deu uma subidinha É, tem boi e vaca aqui em cima Aqui um visual bonito que dá de ver O centro E toda a parte Do centro da ilha Que é a Bahia No meio da trilha Os bois E vacas E aí, Julio, onde é que a gente está indo hoje? Olha pra cá Mais uma trilha Para qual praia? Aqui É a trilha da praia de naufragados Daí, tu acha que esse caminho aqui é o caminho dos elfos? Então, vamos ver, né? É o caminho dos elfos do Papai Noel É do Papai Noel Vamos pelo caminho dos elfos, então Aqui já dá de ver A ponta do Papagaio em Palhoça Do outro lado da Bahia A gente está na ilha Dá de ver o continente daqui Mas ainda falta um pouquinho A gente não está nem na metade ainda da trilha Mais um pouquinho Aqui uma placa Em plena trilha de naufragados Olha que coisa linda A raiz da árvore Acho que é Um garapuvu mesmo Olha só o que ela fez aqui Em cima da pedra Quem curte bonsai Gosta de ver Bonsai é a natureza como um todo Gosta de ver Nebari Ou Nebari Sei lá Depende Afinal de contas Seja japonês Olha só que magnífico Em plena trilha O Saguí Não aparecendo Tem o Saguí aí? Tem Olha 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 que atrevido Olha Tem vários Pedindo comida Tem vários Tem que ver Tem que ver Tem que ver Um Desligo Tem que ver Aざ Tem que ver Um Tem que ver Um Tem que ver E assim, menina. Olha aí, cara. É melhor tu botar, senão eles vão se brigar Eu tenho mais uma aqui, eu vou deixar pra eles Como é que será que é, né? Será que o primeiro alfa vai comer? Tem pra todo mundo, gente É Agora vai ser o banquete É isso aí? É isso aí? Na câmera já dá para captar o barulho, mas já dá para escutar o barulho do mar. Então, é bem provável que a gente já esteja perto da Praia de Naufragados, porque dá de ver claramente o barulho do mar. Não era bem o barulho do mar como eu achava que era, mas é um bom sinal, tem uma quedinha d'água e uma água cristalina. Aqui a trilha passa um riachinho, é bom porque já dá para tomar uma aguinha. Aqui a trilha vem por lá, passa o riachinho e continua para lá. É bom que já dá para dar uma refrescada para quem tiver muito calor, sobretudo no verão, como é o caso agora. Estamos quase no começo do verão. E no meio da trilha tem essas coisas maravilhosas. Olha a árvore, garapuvu. Deve ter uns 15, 20 metros. Olha que coisa magnífica a raiz. Aqui a gente já está quase no finalzinho da trilha. Segundo riachinho da trilha, que tem uma placa explicativa. E aqui, bem tranquilo. Dá até para passar por cima das pedras. Mas ele é muito resíduo da trilha. É? Tem que parar. адá para passar por aí, e aqui nós venha. eis que estamos no final da trilha, que é a praia de naufragados, atualmente já tem um, a última vez que eu vim aqui não tinha, mas tem um restaurantezinho aqui tudo, um barzinho, reserva a natureza, tem espaço para acampar, caso queira um monte de coisa legal, e eis que aqui é a praia, é de ver toda a praia da Palhoça do outro lado da Bahia, hoje está tranquilo, mas inclusive aqui dá onda boa para surfar também, vamos chegar até a praia para ver ó, estamos precisando de refeição você quer também né João? sim bom dia desmonta mas não volta não esquece a praia de naufragados aqui onde a gente está é o lado da ilha, e lá do outro lado aqui é o farol de naufragados, ali do outro lado é a ponta do papagaio, no meio aqui tem a ilha de Arasatuba, que tem uma fortaleza da marinha do Brasil ainda, mas é claro que está em ruínas né? e aqui do outro lado é guarda de imbaú, palhoça, toda aquela região, então dá para ter um visual bem legal do continente também agora vamos curtir a praia a gente está num dia de bastante sol aqui, mas parece que está vindo uma tempestade, olha só tamanho da bronca que está vindo a gente não sabe se espera ou se vai, eu acho que está mais para a gente esperar saca só a velocidade da nuvem vai dar um ventão aqui agora fechou o tempo galera e agora? temos que sair correndo agora e aí como é que está sendo, é com emoção ou sem emoção? viemos com sol e voltamos com chuva são várias estações no mesmo dia hein? essa placa aqui a gente não tinha visto ó a ocupação humana na região homem de samba aqui caçadores e coletores as três mil anos antes de cristo Itararé Itaré 880 mais ou menos 1200 Guarani 1500 André Gonçalves o Aleixo Garcia o Aleixo Garcia que naufragou aqui em naufragados e foi até o Peru andando junto com os índios Aleixo Garcia naufragou de expedição de Juan Díaz Solis realiza a epopeia da busca do ouro inca seguindo o caminho de Piaberú em direção ao oeste todas as histórias de naufragados ó Hans Staden membro da expedição de Diego Canabria chama os indígenas de Caiós e o resto da história todo mundo já conhece né? mas acho que talvez a história mais interessante é essa história do do Solis que veio na expedição do Aleixo Garcia realmente foi andando até o Peru junto com os índios a dúvida aqui é será que isso aqui era uma oficina lítica? onde os índios afiavam as suas setas de lança e faca pela proximidade da água é possível que possa ser tem uma bacia aqui também aparece eles lavavam o que eles estavam fazendo é possível sobrevivemos a trilha depois da tempestade que no final nem choveu direito já estamos voltando e agora deu tudo certo aqui tranquilo quem quiser comprar um terreno pode comprar anote aí o número estamos finalizando a trilha aqui tudo certo mais uma trilha finalizada nós já conhecíamos mas refizemos com a nossa filha será que ela gostou? acho que ela ficou meio braba com a trilha é não não ficasse meio braba finalizada a trilha do Naufragados de novo pela segunda vez ae estou filmando dá tchau se quiser tchau até o final de semana que vem